Vem, 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 ai cara, solta de solta de rã, pai Eu preciso te ter, pai, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar, que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda, você sentando mozão Me deu onda, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Ai caralho Vem, vem, vem Vem, vem Eu preciso te ter, pai, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar, que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda, você sentando mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Ai caralho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu preciso te ter, vai Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Ai, caralho